Uma das questões discutidas aqui é que a Anatel está planejando mudar algumas regras de forma a viabilizar mais espectro, especialmente para novos entrantes e pequenas empresas. Como é que é possível e o que se imagina obter com essa mudança? Bem, o acesso ao espectro com certeza é o principal desafio da regulamentação, da regulação de competição no Brasil nessa década. E a gente entende que a gente precisa fazer algo parecido com o que foi feito na banda larga fixa nos últimos 10 anos, que é criar várias assimetrias para que empresas regionais ofertem serviço através do espectro eletromagnético, como por exemplo o serviço móvel. Então o próximo PGMC com certeza trará muitas assimetrias em relação a isso, mas não apenas o PGMC, existem várias outras iniciativas que já começaram com o próprio Leão do 5G. E você mencionou também que algumas coisas terão que ser mudadas no próprio Rui, com relação ao, a gente fala tanto de uso secundário quanto de mercado secundário, e você até chamou atenção, não é bem a mesma coisa, isso precisa ficar mais claro. É, basicamente o uso secundário é a empresa ter acesso a um espectro que é de outro e ela passa a usar de maneira sem garantia, digamos assim. E a intenção é até o regulamentar melhor isso. E o mercado secundário que é a revenda de espectro, é uma empresa que tem um espectro e revende em uma determinada área para uma outra empresa. Então essas duas coisas precisam estar bem estabelecidas em regulamentação. E a gente entende que nós precisamos utilizar de todas essas janelas específicas para introduzir esse conceito. Outra coisa que você mencionou é que em que pese estarmos avançando na revisão desses regulamentos, tem coisas que não necessariamente terão que esperar até eles saírem e alguma coisa a Anatel já poderia fazer antes disso. Por exemplo, o que pode ser um caminho antes do mês de mandato? Os remédios aplicados na venda da Oi Móvel, por exemplo, ou remédios propostos agora, por exemplo, na aprovação do acordo Oi, aliás, Vivo e o INIT, que está em discussão ainda, que está em votação no Conselho Diretor. São exemplos de momentos em que a Anatel entende que não pode esperar lá na frente e que antecipa o caso concreto. Finalmente você mencionou que está em elaboração uma espécie de um mapa de espectro do Brasil, o que está sendo usado, ou seja, mostrar onde é que poderia ser. Qual é o panorama disso e de que maneira isso pode ajudar o setor? A ideia é disponibilizar vários dashboards com informações município a município, em cada faixa de rádio frequência, o que está em uso e o que não está em uso. Nós já temos isso, isso está pronto, a gente está preparando a interface para disponibilizar isso e deixar isso aberto ao público. Isso é a ideia que cada um que queira operar tenha a noção exata do que ele poderia usar. É o que tem na prateleira hoje disponível, exatamente.